Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim compartilhar algumas dicas com vocês sobre trancoso, sobre como se alimentar sem gastar muita grana. E eu vou mostrar pra vocês os restaurantes que eu tô indo e meu namorado vai comer comigo. Hoje a gente tá no Bistrô, como que é o nome daqui? Le Refuge Bistrô. E aí eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai comer e quanto que foi tudo. E eu vou mostrar tudo da viagem, todos os valores e tudo certinho. E vamos procurar lugar bom e barato pra comer, né gente? Porque não tá sobrando muita grana. Então gente, a gente almoçou nesse restaurantinho que é uma delícia. A gente comeu filé de frango com molho, salada com gergelim, tomate com molhinho lá de super diferente. Tomamos refrigerante, meu namorado e eu. E o total foi R$92,00. R$92,00. Era R$35,90 cada prato. O meu refrigerante foi R$5,00 e o dele foi R$6,00. Então ficou esse total. E muito gostosa a comida. Nossa, eu adorei. Agora a gente tá voltando. A gente almoçou, já foi pra praia. Não compramos mais nada. E agora a gente tá voltando pra pousada. Porque a gente vai fazer o chequinho. Porque a gente chegou, eles deixaram a gente descarregar as nossas coisas lá. Se trocar, ir pra praia. Pra depois voltar e fazer o chequinho. E agora bora voltar pra pousada. E ficar um pouquinho lá na piscina. Tá muito calor. Aí só mais um adendo. Eu achei que o valor super compensou, né amor? O que você achou? Valeu muito a pena. Eu achei que valeu muito a pena. Nós dois chegamos a essa conclusão. Porque no quadrado, não vem não. Agora não. Eu quero comer pizza mais tarde. No quadrado, o prato pra duas pessoas chega a ser tipo R$180,00, sabe? Só um prato assim, normal. A gente viu uma parmediana. Acho que foi R$190,00, né? Calma, é? Uma parmediana R$190,00. É assim, né? Você paga também pelo lugar que você tá. Mas eu achei super válido esse restaurante. Muito bom. Tá aprovado. Dá um tchauzinho. Dá um tchauzinho. Bom, gente. Então, a gente jantou na quadrada da pizzaria. Ela é na avenida aqui da pousada que a gente tá. E o total da conta foi R$102,00. R$101,00 e alguma coisa. Eu arredondei pra R$102,00. E a pizza, ela é quadrada. Nossa, ela é muito gostosa, muito, muito boa. E, assim, eu achei super em conta. Porque foi eu e o meu namorado. Então, saiu em torno de R$50,00 por pessoa. A pizza é muito boa. Ela vem bastante. E a gente também comprou um suco. O suco foi R$18,00. A pizza foi R$70,00. Aí teve a taxa, né? De 10% que eles cobram aqui. Pelo que eu tô vendo, quase todos os restaurantes cobram. E foi isso. Eu achei que valeu a pena. E agora vamos ver amanhã, né? Que, enquanto isso, eu tô aqui descansando com a minha namorada pra comprar um sorvete. Esse sorvete não vai entrar na conta do o que é em conta e o que não é. Mas é isso. E vamos pra próxima amanhã. O café da manhã vai ser aqui na pousada. Graças a Deus. Nós ontem também fomos num restaurante que se chama Canela Preta. E nós vamos jantar hoje novamente lá. Porque o valor é muito bom. E também porque o atendimento é bom. A comida é boa. E a gente gastou R$73,00. Eu não filmei nada, mas hoje à noite eu vou filmar. A gente gastou R$73,00. E alguns quebradinhos. E a gente pediu pastel. Batata frita. Cerveja. O namorado tomou uma cerveja. E dois refrigerantes ficou esse valor, né? Eu achei o valor bem em conta. A porção de pastel vem em cinco pastéis. E ela é R$25,00. A porção de batata frita foi o menor valor que eu achei. Foi lá, foi R$18,00. E os refrigerantes, se não me engano, foram R$6,00 cada um. E a cerveja, não sei se foi R$12,00 ou foi R$15,00. Mas foi mais ou menos isso. Que é um valor meio que tabelado aqui, né? Não tem muita diferença de valor assim. A cerveja é um pouquinho mais rara. Um pouquinho não, né? Ah, eu achei razoável. Eu acho que em São Paulo também não tem lugar que cobre esse valor. Então, gente. Essa é uma hamburgueria que a gente foi. Ela é bem próxima ao quadrado. Só que a gente não gostou muito dela. Mas como o gosto é igual e cada um tem o seu, né? Eu vou deixar aqui os valores, o nome. E caso interesse, depois vocês vêm me contar qual foi a nota de vocês. No último dia em Pancoso, a gente acabou indo numa lojinha de conveniência. Que é bem na rua que dá acesso ao quadrado. E os valores lá são ótimos. Super parecidos aqui com o de São Paulo. Vale a pena caso seja alguma coisa só pra passar, sabe? Olha o meu cabelo. De quem saiu 5h40 da manhã pra vir pro aeroporto. Com este belíssimo. Bom, gente. Eu vou deixar aqui as imagens da janta de ontem. A gente jantou no lugar que chama Ladon alguma coisa. Não vou lembrar o nome agora, mas eu vou colocar aqui também todas as informações. E a gente gastou em torno de 125 reais. Porque a gente queria comer em um lugar mais legalzinho antes de ir embora. Mas assim, gente. Nós compramos um prato pra duas pessoas. E sério. Foi o melhor jantar que a gente teve desde o dia que a gente chegou aqui. Todos foram muito bons. Mas esse foi excelente. O atendimento é excelente. A localização é excelente. Nossa, tudo maravilhoso. Tudo maravilhoso. O prato saiu por 85 reais. E os refrigerantes cada um foram 8 reais cada um. E a gente também pediu uma cumbuquinha de purê de batata. Que foi 15 reais. Uma quantidade generosa. Como o meu namorado falou aqui. Eu esperei um pouquinho porque eu pensei. Vou pedir mais uma guarnição de arroz. Mas não foi necessário. Inclusive sobrou muita comida na realidade. Sobrou arroz, feijão, salada. Vem bastante salada. Nossa, maravilhoso. Então eu indico. Acho que vale super a pena. Então, da nossa viagem. Foi finalizada assim. Eu vou deixar também todos os custos. O nome dos restaurantes e tudo. E eu espero que vocês gostem das dicas. E se inscreve aqui no canal já. Não deixe de se inscrever e comentar se você já foi em algum desses restaurantes. Se você deu uma passadinha lá por trancando. Então é isso. Beijo. Tchau, tchau.